Bom dia meu povo, uma cena que nesses 15 anos de estrada até hoje eu nunca vi. O caminhoneiro ajoelhado ali no pé da carreta ali, fazendo uma oração. Isso é muito importante na vida da gente, viu? Servo de exemplo pra nós, ó. Colocou a mão no para-choque do caminhão, que tá lá fazendo a sua oração. Bezo Deus, viu? Depois a turma fala que os caminhoneiros é espécie ruim, mas tem muita gente boa, né? Que tem fé em Deus, que quer fazer o bem pro próximo, quer ter sua viagem abençoada. E tá aí, ó, um exemplo aí, ó. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, aqui em Salinas. Parabéns pro caminhoneiro aí, viu? Que Deus abençoe ele em todos nós. Uma imagem que eu nunca tinha visto na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia.